O Cláudia Dutra e o presidente da Rádio Rio de Janeiro, Roberto Vitorino, estaremos aqui substituindo o Cristiano nesse bate-papo com você, que é o grande responsável pela manutenção da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro no ar, 24 horas. Vitorino, bom dia ainda, que são 11 horas da manhã. Bom dia. Com a alteração do horário político, nós estamos nos ajustando e cumprindo a lei, que é a nossa tônica de sempre. Bom dia a todos. O objetivo maior do Clube da Fraternidade sempre é o de dizer para você, ouvinte, amigo, participante do clube, divulgador da Rádio Rio de Janeiro, como é que a rádio está funcionando. E para isso, hoje, nós vamos fazer um programa no encerramento, praticamente no semestre, não é isso, Vitorino? Nós vamos passar para vocês algumas informações. Por quê? Normalmente, nós estamos aqui agradecendo a sua participação, a sua audiência, agradecendo a existência do Clube da Fraternidade e dizendo a você sempre que continue a ajudar a rádio, a Rádio, a Rádio que toda a família pode ouvir. E você precisa, de vez em quando, também ser informado, logicamente, do que nós estamos falando em matéria de sustentabilidade do Clube da Fraternidade para a Rádio Rio de Janeiro. É por isso que o Vitorino vai passar para vocês algumas informações para que vocês compreendam que quase na finalização do ano de 2018, como anda a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Perfeito. Seria interessante, Cláudia, lembrar aí a turma do WhatsApp. Para vocês que não sabem ainda, nós estamos no ar, não só pelas ondas da 1400, mas também pelo Facebook, pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Você pode ligar para as meninas lá do atendimento pelo 3386 1400 e você vai falar com as meninas que lá estão. Ou você pode se comunicar conosco pelo WhatsApp, pelo 984-867-633. E aí você pode mandar seu recadinho, fazer sua pergunta ou nos passar um e-mail. Essas são as formas mais rápidas, mais modernas e atuais de você fazer contato conosco. Esse nosso sistema de redes sociais é fundamental, porque é uma tendência hoje, todas as rádios estão caminhando nessa direção, estão investindo, estão buscando, porque a comunicação é muito dinâmica e cada vez mais rápida. E esses meios de comunicação estão precisando realmente serem mais desenvolvidos e nós estamos fazendo a nossa parte. Correndo atrás, mas estamos fazendo, né? Bom, nossos ouvintes do Clube da Fraternidade, em particular, eu vim aqui hoje basicamente para prestar contas. Eu acho importante, porque toda vez que nós contribuímos com qualquer instituição, a instituição tem que ter transparência. E isso é fundamental. Cada recurso que entra aqui na nossa instituição, a gente tem muito cuidado ao consumi-lo, ao empregá-lo, de tal maneira que a gente possa dar o melhor retorno daquele investimento, vamos chamar assim, que as pessoas colocam aqui. Então, hoje, por exemplo, nós estamos lá em cima, na nossa sala de reuniões, com o nosso conselho fiscal da nossa Fundarço, né? A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que é a instituição que mantém a rádio Rio de Janeiro. E a nossa fundação, ela tem esse conselho fiscal, que nesse momento está auditando as nossas contas, do primeiro semestre de 2018. E, além de auditar, ver se nós fizemos tudo certo, eles também vão avaliar a nossa proposta de orçamento para 2019. Então, nós temos que trabalhar organizados, prestar conta do que fizemos, e nos prepararmos para o ano que vem, que já está aí às portas, né? Já está chegando. E no sábado que vem, no dia 20, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral Ordinária do Conselho Curador, em que o conselho fiscal vai apresentar lá o seu parecer, e nós vamos submeter ao conselho curador, para que eles possam aprovar ou não. Felizmente, até hoje sempre foi aprovado, mas é uma prerrogativa do conselho reprovar e mandar refazer. E nós fizemos todo o esforço para que a gente consiga realmente aprovar e apresentar claramente as nossas contas. Só como uma informação, ainda que rápida, no nosso primeiro semestre deste ano, no nosso orçamento, nós tivemos receitas, e a maioria das receitas que nós temos, ela vem exatamente do Clube da Fraternidade, mas também temos receitas comerciais. A receita comercial não é um fenômeno da nossa rádio, mas é das rádios em geral. As verbas de anúncios, de propaganda, elas vêm reduzindo cada vez mais. Nós estamos passando por uma crise muito grande, econômica, e todos sabem muito bem como isso funciona. Então, o nosso resultado da área comercial, ele caiu 24%. Isso é uma queda muito grande, e não foi por falta de esforço, porque a equipe tem se esforçado, mas realmente a crise está se refletindo, e está sendo difícil reverter isso. Mas o esforço, nós vamos continuar, a gente não desiste. Mas quanto ao Clube da Fraternidade, apesar também de todas as campanhas, de todos os esforços, nós fechamos o semestre com uma queda de 17% da nossa arrecadação, que também é um valor significativo. Imaginem qualquer um de nós, no seu orçamento, ficar com 17% a menos. Vale a pena, né, Vitorino, dizer que essa queda, ela se reflete nas nossas ações, uma vez que essa queda, na verdade, era daqueles que já são do Clube, e por vários motivos eles não conseguem mais contribuir, e por uma ausência, que também é um esforço muito grande da Rádio Rio de Janeiro, de todos os que estão envolvidos no processo, de nós conseguirmos novas adesões. Nós entendemos as dificuldades de se aderir, se você hoje liga a televisão, você vai ver do Médicos Sem Fronteiras a outras entidades humanitárias, todas elas insistentemente pedindo novas adesões. E isso porque realizar uma atividade como esta é muito complicado e tem um custo muito alto. Então, o nosso apelo não é só para que você que já é contribuinte, contribua mais, não é isso que nós queremos. Nós queremos divulgação para conseguir mais contribuições. Exato, porque de grão em grão a galinha e chupapo, diz o velho ditado. Sim. A necessidade de recurso de uma rádio é muito grande. Mas como dado de informação, depois nós vamos falar mais sobre essa questão da rádio, as nossas despesas fizemos o nosso dever de casa. Nós caímos 20,7% das nossas despesas. Ou seja, nós estamos apertando o cinto até onde dá. Cortando custos igual todo mundo faz. Mas nós estamos nos esforçando, fazendo, e os funcionários sabem bem disso, porque está todo mundo trabalhando no limite das suas forças e as contas realmente estão apertando e a gente está conseguindo sobreviver, como a gente costuma dizer. Agora, o resultado final do semestre, ele não podia ser outro, foi negativo. Então, nós fechamos o semestre com quase 86.200 negativo no semestre. Quando a gente fala assim, um número, quase 87.086 e pouco, é muito dinheiro. Mas em termos de orçamento, para manter uma rádio é quase nada. Porque o nosso orçamento para um semestre é de 1.800.000. Então, nós ficamos com um déficit pequeno e realmente precisamos reverter isso, porque isso significa que estamos gastando poupança. Estamos gastando pouco que a gente tinha para investir. Além de gastar poupança, é preciso que fique bem claro para as pessoas que têm dificuldade de entender o que é orçamento, na programação orçamentária, que esse déficit se refere ao fato de que nós arrecadamos menos, quase 87.000 a menos, do que precisávamos para pagar as contas do mês. Então, a questão negativa é isso. Nós arrecadamos menos do que as nossas contas somam no dia 30. Vamos dar um número assim. Nesse caso, é um semestre, né? Então, nós precisamos reverter isso, porque quando você tem algum recurso e você tira esse recurso para cobrir déficit, esse recurso acaba, ele vai embora. E aí, no outro mês, se o déficit se repetir, você não tem mais de onde tirar para cobrir. Exato. Todo mundo conhece isso. Todo mundo passa isso na sua família, na sua casa, na nossa realidade do dia a dia. Está difícil, mas as coisas vão reverter. E como eu já disse, né? Se você se descapitaliza, o investimento praticamente acaba. E nenhuma instituição pode sobreviver se ela não investir. Se você não investe em equipamentos novos, em recursos humanos novos, pessoas mais capacitadas e, enfim, em equipamentos que nós precisamos, a gente começa a regredir. E essa é a grande preocupação para que a gente não entre nesse declínio. As rádios comerciais, em geral, elas estão passando uma grande crise. E algumas estão fechando rádios grandes. E quem é ouvinte de outras rádios, conhece, está percebendo isso. As rádios estão se fundindo, estão se unindo, para tirar um e junta com o outro, para poder sobreviver. Essa crise é de todo o setor de rádio, e até da própria televisão. Mas nós temos um grande diferencial. E aí é que aparece o nosso grande estímulo. Nós temos o nosso produto, é divulgar doutrina cristã espírita. Então, isso não tem preço. Isso tem um potencial enorme. E se nós lembrarmos do nosso patrono, Paulo de Tarso, que lá na época dele, ele andava a pé. Ele não tinha microfone. Ele não tinha nenhum dos recursos que nós temos. E ele conseguiu, e até hoje está aí a doutrina espírita, a doutrina cristã, divulgada. Então, nós temos aí um grande desafio. E todo esforço que a gente fizer, vai ser sempre menor do que aquilo que a gente pode fazer. Então, o que a gente pede nesse momento, realmente, é unirmos nossos esforços para manter viva essa chama de divulgar a nossa doutrina. Porque essa doutrina, ela é boa para nós, ela é boa para a humanidade. Nós temos aqui o melhor produto que a gente pode oferecer para a humanidade. Neste momento, né? Agora, para fazer isso, nós temos necessidades de algumas ações. A primeira dela, nós já fizemos. Lá atrás, nós já mandamos uma cartinha para os contribuintes. Solicitamos uma contribuição extra, uns quatro meses de agosto, setembro, outubro e novembro. O movimento espírita e, particularmente, o Clube da Fraternidade correspondeu. Aumentaram as suas contribuições em agosto, em setembro, outubro. Está caminhando dentro da normalidade. E, certamente, em novembro, nós devemos ter a continuidade desses recursos. Esses recursos, na verdade, eles já estão começando a cobrir o déficit do primeiro semestre. E nós temos uma perspectiva de que vamos fechar o segundo semestre ali no zero a zero. Quase, né? Talvez não sobre nada, mas a gente vai conseguir chegar ali com um déficit bem menor. E a outra atividade que nós temos de imediato, eu vou pedir à Cláudia que detalhe mais, que é o nosso Feirão, no dia 11 de novembro. Que foi uma iniciativa dos nossos conselheiros, o João Pessoa, com toda aquela equipe que já, do ano passado, se prontificou a nos ajudar, a contribuir conosco, que foi um sucesso. E, novamente, nós vamos reeditar o nosso Feirão Beneficente Pro Rádio Rio de Janeiro. Pois é, mas antes de falar do Feirão, nós queremos agradecer a você, do Clube da Fraternidade, que durante o ano inteiro colabora conosco, porque nós acabamos também de ter uma grande realização. Semana passada, há exatamente oito dias, se deu início ao quinto Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e a Rádio Rio de Janeiro estava lá. Modesta, com um esforço pessoal, um esforço humano, de grande dedicação de todos aqueles que estavam lá, voluntários e funcionários. E nós estivemos no ar, ao vivo, em tempo real. Nós fomos o único canal que colocou a abertura do Congresso e algumas partes, alguns flashes, algumas lives, pelo Facebook, durante dois dias do Congresso, o dia 12 e o dia 13. E para que nós estivéssemos lá, com essa equipe, trabalhando pelo Facebook, mostrando a você que não estava lá, o que estava acontecendo, que estava fora do país, que o Facebook é bom, porque a gente recebe o retorno imediato. Algumas pessoas fora do país imediatamente agradeceram o fato de matar as saudades de alguns palestrantes brasileiros, que nós podemos mostrar pequenos trechos. E tudo isso só foi possível porque você, do Clube da Fraternidade, contribui conosco. Então, nós queremos agradecer porque é uma realização muito grande para a rádio, algo que só está sendo possível atualmente por conta disso. Antigamente, nós não tínhamos como participar de forma ativa dessa maneira. Mas hoje, graças ao Clube da Fraternidade, nós temos essas atividades e podemos dizer a você que está em casa e que não tem como se deslocar algumas vezes o que está acontecendo no movimento espírita. E falando do feirão, o Vitorino está realmente fazendo um convite. E qual é o convite que o Vitorino está fazendo? No ano passado, nós tivemos esse presente dado por essa equipe maravilhosa da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e do Centro Espírita Regeneração, 60 é grupo, agora eu não me recordo bem, Regeneração, que fazem há 18 anos um trabalho de ajuda a instituições que fazem um trabalho humanitário diferenciado. Antigamente, era só a Casa Maria de Magdala. Há quatro anos, três anos, começaram a ajudar o remanto fraterno e pela primeira vez no ano passado, levou o feirão beneficente pró-rádio Rio de Janeiro para Niterói. Não era o nosso primeiro feirão, porque nós já fazíamos um trabalho como esse aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, se formos contar desde o primeiro que nós fazíamos, seria o nosso décimo sexto. Mas em Niterói é o segundo. Isso vai acontecer dia 11 de novembro, que é um domingo, das 9 às 17 horas, lá na rua Itaguaí, no pé pequeno, no Centro Educacional de Niterói, é a rua Itaguaí, número 173. Todo mundo que mora em Niterói, São Gonçalo, algumas pessoas daqui do Rio de Janeiro e hoje algumas pessoas de outros estados já conhecem este feirão. E o que é que você vai encontrar lá? Nós vamos encontrar atividades de bazar, atividades de livraria, praça de alimentação. Nós vamos encontrar atividades artísticas com alguns cantores do movimento espírita que gratuitamente se oferecem para alegrar o dia de todos os participantes do feirão. Mas nós vamos ter uma coisa que aí só a rádio pode fazer. O programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro vai estar lá ao vivo, durante todo o tempo do feirão. Nós vamos fazer uma atividade de receber escritores no nosso espaço, Café Literário. Mas nós vamos também transmitir pela primeira vez, de fora dos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, um programa ao vivo, pelo Facebook, em tempo real. Então nós vamos ter um Café Literário lá. E esse ano nós temos uma novidade. Todos os anos surgem coisas novas no movimento espírita, né? Você que é evangelizador, principalmente, já deve ter visto aí um material chamado Quadrinhos Fraternos, que estão sendo de grande ajuda para os evangelizadores. São pequenos trechos do evangelho, numa linguagem infantil, que estão aí correndo o Brasil, e que o criador desse quadrinho literário Tibúrcio vai estar lá no nosso espaço. Tibúrcio vai estar lá, vocês vão saber de onde surgiu essa ideia de transformar em quadrinhos a linguagem evangélica, a linguagem dos ensinamentos evangélicos, que estão lá no evangelho de Jesus, e vão poder conhecer a pessoa que pensou em tudo isso. Então, não perca. No dia 11 de novembro, das 9 às 17 horas, nós, da Rádio Rio de Janeiro, estaremos lá numa equipe imensa, aguardando você. E, claro, já vai antecipadamente os nossos agradecimentos à equipe do João Luiz, pessoa que, como ele já falou, o Vitorino já falou, é conselheiro da Rádio Rio de Janeiro, e que teve essa ideia maravilhosa há 18 anos atrás, e vem mantendo com esforço extraordinário os ferozes beneficentes em Niterói. Nós temos aqui uma amiga de Nilópolis, está mandando um bom dia, Vitorino, para mim e para você, desejando um excelente programa, e dizer que nós somos amigos dele. Sim, nós também temos o maior prazer de dizer que você é uma amiga da Rádio Rio de Janeiro. Você tem o maior prazer de fazer parte do Clube da Fraternidade, e nós temos o maior carinho e o maior prazer que você faça parte desse clube. É a Lucimar, nascimento do Flamengo, dizendo, juntos nós somos mais. Com certeza, juntos nós somos mais. E a Maria de Muda, que diz que é uma grande amiga da Rádio Rio de Janeiro, e está desejando que nós fiquemos com Deus, que a nossa rádio é abençoada por ele, e abençoada por vocês do Movimento Espírita. Bom, nós estamos aqui... Faz essa divulgação. Nós recebemos aqui agora uma divulgação muito importante. Existem várias formas de se ajudar a Rádio Rio de Janeiro. Nós vamos ter um recital promovido pelo Centro Espírita João Batista, no dia 9 de dezembro, às 16 horas. É o Itajara Dias e o Vinícius Dias. Então, o Centro Espírita João Batista criou um evento, que nós estamos divulgando, para beneficiar a Rádio Rio de Janeiro. Então, se você gosta de piano, e vale te dizer que Itajara Dias é um grande pianista, ele é pianista do municipal, ele é um grande pianista, estará fazendo um evento em benefício da Rádio Rio de Janeiro, e você, se quiser participar, basta você entrar no nosso site, fazer contato pelos nossos telefones, e você vai saber que na rua Dona Claudina, número 106, no Meia, no dia 9 de dezembro, às 16 horas, acontecerá um recital de piano, para beneficiar a Rádio Rio de Janeiro. É isso. As pessoas e as instituições estão se unindo, estão buscando cooperar conosco, nessa tarefa, como eu disse, de divulgação da doutrina cristã espírita. E hoje, o que a gente pede para o Clube da Fraternidade, principalmente é isso, convidar pessoas do seu conhecimento, para que possam contribuir. E mais do que isso, aqueles que não podem, não há problema nenhum. Mas vamos divulgar o site, para aqueles que não conhecem a nossa rádio. O AM, nem sempre as pessoas conseguem ouvir no seu rádio, mas o site hoje, as redes sociais, elas estão disponíveis o tempo todo. Então, as pessoas conhecerem o nosso trabalho, conhecerem o nosso produto, a nossa divulgação, para que eles possam se engajar nessa grande corrente do Clube da Fraternidade. E um detalhe aqui, já estamos em cima da hora, é que nós tivemos, na semana passada, uma visita aqui, e uma inspeção do Ministério Público, especificamente no dia 10, a doutora Daniela Tavares, que é a promotora encarregada das fundações, ela esteve aqui e registrou a organização, a seriedade, a presteza com que nós cumprimos as exigências, e que nós cumprimos a legislação perfeitamente. Então, a gente realmente tem um esforço muito grande para nos mantermos em dia com César, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E esse compromisso é um compromisso dos nossos fundadores, dos antigos gestores, é o compromisso da nossa atual administração. Então, orem por nós, para que a gente continue firme nessa nossa tarefa. Um grande abraço a todos vocês, que fazem parte do Clube da Fraternidade, e aqueles que irão fazer no futuro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.